Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com mais um vídeo da série Efeitos Croma Key. Então hoje nós vamos brincar com um tigre. Então esse é o único efeito. Eu fiz uma filmagem onde eu levanto e simulo, eu estou sozinho, é claro, sem tigre nenhum, e simulo dar ração para esse tigre. Então a ideia é na hora que ele levanta, eu tenho já esse efeito, vamos puxar ele na timeline. Primeiro vamos ver o tamanho dele, vamos aplicar aí o Ultra Key, Efeitos, Ultra Key. Aplicamos, vamos em Efeito, Contagota e Pimba. Bom, primeira coisa a fazer, vou fazer o seguinte, vamos procurar no momento em que eu ponho a comida para ele, ele levanta. Então eu vou lá, olha, nós vamos, vou subir esse quadro, vamos aumentar esse quadro, o tigre está um pouco grande, mas olha, está vendo? Então a ideia é, na hora, estão percebendo aí? Na hora que eu jogo a ração, esse tigre levanta. Vamos ver se ele, mas é na hora que eu jogo a ração. Ele está em pé, então eu joguei a ração, vamos pegar agora ele, casar com ele deitado. Vamos fechar, vamos puxar um pouco, ele está deitado, vamos ver, no momento que eu jogo ele sobe, está vendo? Então esse é o importante, olha, na hora que eu jogo a ração, ele levanta. Então pessoal, esse vídeo é simples, é só isso. Mas vamos assistir para ver como ficou esse. Olha lá pessoal, o tigre está grandão, dá para diminuir, tá? É só para fazer uma brincadeira. Depois eu tenho outro vídeo desse, que eu fiz a semana passada, que é criando um tigre com ração. Aí vocês assistem o vídeo na íntegra, com toda essa montagem. Está vendo? Eu vou pegar a ração. Na hora que eu pegar a ração, ele levanta. Aí eu faço o vídeo com som, com efeito sonoro. Então é isso aí, turma, essa é a ideia. Se gostaram, deixem um like no final. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!